Meu nome é Android Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, mostrando pra vocês aqui o Moto G7 Plus rodando o Android 10, tá pessoal? Antes de começar o vídeo, pessoal, quero avisar pra vocês que a proporção não ficou certa, tá? Porque o Manion não manja muito de gravar vídeo, então provavelmente ele colocou a proporção 720p ou 1080p, ao invés de ele deixar a resolução original do Asim Screen, tá? Mas o que importa é ele tá mostrando o sistema Android pra gente, tá? Obrigado, Manion, de coração por ter mandado pra gente aqui no nosso canal o Moto G7 Plus rodando o Android 10, tá pessoal? Vocês podem observar aí, ó, que tá rodando o Android 10, ele já colocou já o modo noturno, tá? Obviamente quando você atualiza o aparelho já vem com o modo escuro já de fábrica, tá pessoal? Porque é uma novidade da Motorola aí do Android 10, né? Só da Motorola não, mas em todos os aparelhos que tem o Android 10, tá pessoal? Android puro. Então você pode ver aí, ó, tem os gestos do Google, tá? Você pode ver aí, ó, os gestos normal, né? Agora é bem interessante o gesto normal, agora tem um gesto aí do Android 10 que tá bem da hora, esse gesto tá muito top, tá pessoal? Eu tô doido pra receber aqui no meu aparelho da Motorola, tá? Assim que ele receber eu vou tá trazendo pra vocês o vídeo pra vocês atualizando como eu sempre fiz no Motorola One Vision e no One Action, ok pessoal? Então lembrando que é sempre importante você estar deixando o like aí pra tá nos ajudando aqui o crescimento do canal, pessoal. O like é sempre importante que ele que faz a gente tá... Isso que faz incentivar nós e o YouTube aqui a tá trazendo conteúdo pra vocês, pessoal. Ok? Então você pode ver aí, ó, a novidade do Android 10, né? Perdão. E lembrando que após você fazer a atualização, pessoal, do Android 10, é sempre importante você estar fazendo o reset. Reset é você ir lá nas configurações pra formatar o seu aparelho. pra você formatar, só pros seus arquivos, faz um backup das suas fotos, contatos, enfim. Usa o Google, né? Eu sou a conta do Google pra poder fazer esse tipo de backup, tá? Então eu não tenho muito o que comentar, tá? Vocês já conhecem o Android 10, porque eu já trouxe um vídeo aqui sobre o review do Android 10 no Motorola One Action. Se você não viu esse vídeo, eu vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo pra você ver o review do Android 10 mais detalhado pra vocês verem aí, tá? Aqui é só pra vocês verem mesmo um vídeo bem rápido de como tá rodando o Android 10 no Moto G7 Plus, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma base de como que tá o Android 10. Se você quer ver a atualização completa, mais detalhada, mostrando todas as novidades realmente, o link tá na descrição do Motorola One Action. Pode ficar de boa que tudo que tem no Motorola One Action vai ter em todos os Motorola com o Android 10, ok? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, tá? Compartilha o canal pra gente poder tá crescendo e ganhando mais inscritos aí, pra gente tá crescendo sempre aí, ok, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado, maninho, por ter gravado o vídeo. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. E aí, rapaziada, um grande abraço. Valeu! Fui! E aí, rapaziada, um grande abraço.